Abre nessa quarta-feira, 1º de dezembro, as inscrições para o concurso público para cargos no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA. Serão 568 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários que variam entre R$ 4.063 e R$ 8.547. As vagas serão ofertadas em todos os 26 estados e o Distrito Federal, sendo 5 delas para Pernambuco. Em nível médio, são oferecidas oportunidades para técnico ambiental. O salário para este cargo é de R$ 4.063,00, incluso auxílio alimentação de R$ 458,00 e gratificação de desempenho de R$ 1.382,00. A nível superior, as vagas são para analista ambiental e analista administrativo. Para se candidatar, é preciso ter graduação em qualquer área de conhecimento. O salário é de R$ 8.547,00, com auxílio alimentação e gratificação de desempenho. As inscrições para o concurso público do IBAMA podem ser feitas até o dia 20 de dezembro no site da Sebrasp, o sebrasp.org.br.concursos. É preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 102,00 para o ensino superior e R$ 70,00 para o nível médio. O pagamento do boleto deve ser feito até o dia 5 de janeiro. Pessoas de família de baixa renda, inscritos no programa de cadastro único, o CARE Único, além de doadores de medula óssea, poderão solicitar isenção da taxa no site da Sebrasp. Para mais detalhes dessa notícia, acesse o jc.com.br.